É o seguinte, temos dois envelopes aqui. Esse envelope é o envelope Nutella cor azul e esse é o vermelho é a cor raiz, tá? Como funciona aqui? Aqui são perguntas idiotas que você não aguenta mais responder. Por que amplificado? É, e aqui são perguntas mais que podem te deixar num jogo de cintura aí. Mas eu acredito que você não tem tanta polêmica não. Vai no vermelho? Ei, é mágico! É do Pernambuco, velho. Vai que tem alguma coisa. Isso daí descasca com o dente. Ah, amor, isso aí. Eu criou polêmica, hein? Tu presionou polêmica. Ele vai criar agora, certeza. Agora vai criar, vai viralizar. Ô, John, eu acredito que não, porque você tem um... É cara de bonzinho, né? É muito bonzinho, cara. Mas vamos lá. Para a nova fase da sua carreira, tudo foi extremamente planejado em todos os setores, até no visual. Quais intervenções estéticas você realizou e não foi tranquilo isso para você? Tá. Eu não tenho nada. Você não fez nada? Não, a única coisa que eu tirei foi um pouquinho de gengiva. De gengiva. Eu não tenho nada. Tanto que eu sou gordinho e careca, dá para ver, né? Os defetados, aqui é a mostra. Careca não deu, não. Não, é porque eu boto... Ah, tá, tem todo um... O pananau é aqui, velho. A gengivinha era maiorzinha? Era, era, era maiorzinha. Eu não tenho porcelana no dente, eu sou todo natural. Mas você não gostava da gengiva grosinha? Não, na verdade, eu... Ah, gengiva é de baixo. É. É gengiva. É, é. Ah, tá. Só cortei um pouquinho para ficar com o dente um pouquinho maior. Lábios. Ah. Não, na verdade... Eu também fiquei olhando para o lábio. A gengiva. Eu olhei para o lábio. Sim. Mas tirando isso, eu não tenho nada. Não tenho porcelana, não tenho nada. E não pretende fazer nada? Não precisa. Tá tão lindo. Olha, sabe o que eu acho? E eu vou ser sério com vocês. Eu acho que tá todo mundo tão parecido. É. É. Verdade. Tá ficando todo mundo igual. Você viu o Sérgio Malandro? Jesus amado. Aquilo ali... Eu não vi. Eu queria ver. Aquilo ali dando três descargas. Eu prefiro agora do que o anterior. Se tiver uma foto de Sérgio Malandro, coloca aí. Se você tirar três descargas no escuro, vem o Sérgio Malandro daquele jeito? Eu, hein? Então não tem um procedimento estético. Boa. Segunda pergunta. Você tem o seu estilo musical e acabou entrando em um meio que estava acostumado muito com o sertanejo. Você sentiu que sofreu ou ainda sofre algum preconceito nesse meio por parte de algum sertanejo? Fátima Bernardes, essa pergunta, hein? Negócio de preconceito. Fátima Bernardes. Não, na verdade não. Então, por incrível que pareça, assim, a work show é uma família, né? Então, eu sempre fui, pelo contrário, muito bem recebido por todo mundo. Eu sou um artista nordestino, mas minha carreira foi gerida em Goiânia. Desde o começo. Então, querendo ou não, eu vivo aquele ambiente. É engraçado, né? Porque as coisas aconteceram e, querendo ou não, eu sou talvez um dos primeiros do escritório de forró. Hoje já tá... Pra você ver como é que são as coisas. Hoje já tá mais aberto. Já tem outros artistas. Tem mais gente já. Não, tá vindo. Você é forró ou é piseiro? Peraí, 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 Vicky. Peraí. Tipo assim, o piseiro, ele é uma vertente do forró, né? Uhum. Então, é piseiro, é forró. Pra aqui, talvez, pra vocês, tem muita diferença. Pro nordestino, não tem muita diferença. Tá, só pra completar a primeira pergunta, vamos ver o Sérgio Malandro aqui. Cadê? Aqui, ó. Não, não ficou melhor. Ficou melhor. Olha como é que o homem tava, velho. Não, mas bicho... Parecia que ele tinha caído do prédio. Mas aquilo era rugas da vida. Não, mas aqui ficou milhãozinho, até melhorou o rugas. Não, tá melhor, velho. Tá melhor, mas tira esse óculos pra gente ver se realmente... Tá melhor. Ah, Deus, eu sou livre. Terceira pergunta. Você ficou chateado ao ter que mudar o seu nome artístico que já vinha há anos em carreira para essa nova fase? Olha, chateado não. Dá um medinho, né? Dá aquele, poxa, tanto tempo, né? A pessoa já me conhece. Só que, velho, tudo depende do ponto de vista. Pra mim, pela fase que eu tava vivendo e sabendo o quão é difícil você ter uma oportunidade que eu tive, não de... A música, ela foi consequência de tudo que aconteceu, né? E também porque eu acho que chegou o momento de aparecer mesmo. Deus, ele não erra. Só que, assim, por exemplo, só a oportunidade de estar num grande escritório, pra mim gera uma oportunidade muito grande. Então, velho, como é que você vai ter medo de mudar o nome? Você tá lá, na sua cidade, beleza, você tá fazendo trabalho, mas, velho, o cara tá te oferecendo assim, tu tá andando de Fusca, o cara tá... Fala o seguinte, muda de nome, mas vem andar na Ferrari? Sim. Nós muda até de sexo, velho. Nós não vamos não, gente. Eu, no meu caso, eu troco até o instrumento musical. Aí eu cheguei em casa e disse, nossa, gente, tô pensando se eu vou, hein? Vou trocar de nome. Eu tiraria até uma perna, galera. Tirar a perna? Pra que tirar a perna? Boa, boa. Boa, boa.